E pessoal, beleza? Bom, eu estou aqui para mais um vídeo de Plantas Premium no Plants vs Zombies 2 Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série de Plantas Premium desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link para o Discord do canal, se você quiser entrar Se puder se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais, beleza? Bom, é o seguinte, é... Vou comprar agora a... Boca de Dragão Gelado Só que tem um negócio hoje aqui, ó Dia 7, tomate aí, vamos lá ver o que é isso aí Se for de 100 cristais, a gente pega Vamos lá Ó, já é por cristal Já é um avanço, né? Deixa eu ver só uma coisa aqui, se tem planta de Natal ou não, né? Daquela, vamos comprar hoje É... eu vou comprar... Vamos ver se é de 100 Tomara que seja Opa, aí sim Vamos desbloquear, então, o tomate Que é uma planta de choque ali, ó Interessante A gente pode testar ela no futuro aí Hoje não, vai ser compra, né? Nós vamos comprar... Boca de Dragão Gelado, certo? Beleza, que foi Vamos comprando de boa Eu acho que vale muito a pena você comprar Esses que tem 100 cópias Claro, você que tem um pouquinho de cristal aí, né? Se você não tem cristal Recomendo, né? Eu vou fazer um vídeo Vou fazer um vídeo Pra ter mais cristal aí Eu só fiz um vídeo até hoje Pra ter mais manoplas, certo? Tem que fazer pra ter mais cristais Meu cristal tá acabando Infelizmente Eu não sei se vai dar pra gente comprar alguma outra Talvez uma a mais Tenho agora duas a mais Não sei Oxe O vizinho deu um grito aqui, tá maluco? Pronto Desbloqueada O Tomate O Junco Relâmpago tá boa pra melhorar, né? Tá bom pra melhorar Vamos ver aqui O Junco Relâmpago custa 6 mil Acho que vale a pena Vai custar 100 sóis Ô louco, aí sim, pô O Junco Relâmpago fase 6 Fase 5 100 sóis 500 resistentes 20 danos É... Cadê? Custando 10 mil Acho que eu já passei ela, hein? Ah, tá aqui O Tomate Já vai diminuir o custo O Tomate custa 250, né? Nível 1 Eficácia de custo Enfim Recarga bem baixo Recarga O dano Resistência E o dano Poder do adubo, né? É da filamenta Os Ultomates carregam devagar E depois disparam um raio devastador na fileira Causando dano aos zumbis Enquanto a carga durar Os Ultomates podem ficar mais poderosos Quando são plantados em quantidade no mesmo quadrado Oh, interessante Eu já sabia disso, né? Vocês me falaram? Pode ser plantado em cima de si mesmo Evoluindo de verde a amarelo até vermelho Custa mais sóis quanto mais ele é plantado Beleza O Tomate boceja Enquanto energias inimagináveis se acumulam em seu ser Ele aguenta esperar Ele tem o dia todinho Realmente, ele boceja Que maneira Vocês viram? Ele bocejou aqui de sono Detalhes, detalhes Tá ele aí, ó Desbloqueado O Tomate Tá custando 250, né? Olha lá, bocejou Bom, vamos lá Vamos comprar, então Nesse vídeo a gente vai comprar Boca de dragão gelado Certo? Cadê? Tá aqui, vou comprar Já já eu volto aí Bom, galera, tô de volta Tá aí, ó Valeu por comprar Boca de dragão gelado As plantas compradas Podem ser resgatadas Por qualquer um dos seus perfis Tá aí Bruta Vamos ver se dá pra gente melhorar um pouco Eu tô com 7 mil moedas só, hein, galera Talvez dê pra melhorar até mais Mas eu não vou ter moeda Cadê? Tá tendo a arena agora de gelo Então vamos usar na arena de gelo aí, né? Não sei se vai ser boa Tá aí, custa 150 sóis Recarga de 5 segundos só Ela é até bem barata, hein? E recarga de 5 segundos Bem rápido Custa aí A resistência de 300 O dano de 30 Poder do adubo E o alcance é curto É da resfriamenta A boca de dragão gelado Cospe uma névoa gelada Nos 6 quadrados adjacentes A área retarda E causa dano aos zumbis Nos 6 quadrados Boca de dragão gelado Fica frio Quando alguém fala Do seu primo boca de dragão Temos opiniões diferentes Sobre o clima Mas não quero falar sobre isso Isso me lembrou de um vídeo Enfim Beleza Melhorada Mais uma vez Mais melhora Que triste Posso ver 3 anúncios E eu vou ver Já já eu volto aí Bom galera Tô aqui de volta Já vi os vídeos Vamos lá Eu não sei se vai pedir Pra melhorar de novo né Se pedir Não vai dar pra melhorar agora não Melhorou Resistência Dano Ô louco Dá pra melhorar mais velho Eu tô Agora não dá não Não dá 10 mil Vamos com ela sim Fase 4 Certo Queria muito melhorar Que triste Mas eu vou melhorar ela Daqui a pouco Tá aqui Custa fase 4 né Já aumentou a resistência Aumentou o dano Recarga continua a mesma coisa O dano do adubo aumentou bem né Vamos usar ela aqui Nessa arena de agora Que está tendo Esse torneio Deixa eu ver aqui Pera aí Então esse torneio Já acabou pra vocês Certo Já acabou Eu tô aqui Com 568 E vamos lá Vamos jogar Eu tô usando o deck De explosão E o deck de explosão Está indo muito bem Então Eu acho difícil Meu deck no caso É esse aqui Batatamina primitiva Bruta É Eu acho difícil Mano E melhor Eu tô fazendo em média 600 a 700 mil pontos Às vezes eu passo De 1 milhão Mas vamos ver Eu vou tirar daqui Eu posso continuar Com a estratégia Vou só tirar essa E colocar Que já deve ter passado Burrão Se bem que eu tinha que colocar A menta dela também Pra ficar maneiro Vamos colocar a menta dela Né Explosão Vou usar isso Não sei Acho que não vai fazer Mais pontos Do que o deck Que eu uso Meu deck É muita batatamina Eu tenho que fazer Uma fileira disso Pra gente usar Pelo menos Não precisa nem ser Uma fileira né galera Inclusive Fazer 3 aqui Fazer 3 ó Ou 6 Deixa 6 vai Vem aqui Passa pra cá Aí Eu vou colocar As batatamina Aqui Pra eu fazer O esquema Disso aqui Do nabo Aqui Mais batatamina Aqui É Temos mil e pouco Que eu tenho Que guardar Pra usar Isso aqui Não sei não Vamos lá Tá com o adubo Ativado Então Eu vou ir com calma Que eu fiz uma mudança No deck Então Eu tenho que destruir Os adubos Aqui Faz mais batatamina Faz batatamina Não tem Enfim Esperar Aqui Vai ser No início Vai ser Um início Bem lento Agora Acabou Batatamina Eu preciso Esperar Um pouco Bom E ela Tá ali Pra causar Dano Então Se ela Não aguentar Matar Tá de brincadeira Eu preciso De mais um Nabu Ali Vamos 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 Estou Cheio De adubo Vou usar Um adubo Aqui Vai Não queria Usar Um Agora Não Aí Finalmente Veio Aí Eu uso Aqui De brincadeira Que ele matou Tá Mas voltou Pra lá Vamos usar A menta Vai Como é que ela Fica a menta Fica bruto Segura ela Eu tinha que fazer ela Lá na frente E ali vai passar Olha isso Que danado Nossa Já morreu Ô louco Tomou uma baforada Dela Morreu Eu tinha que fazer Lá na frente Estrategia Ofensiva Né Ó A gente tá Fazendo uma pontuação Interessante Muito com batata Mina Mas Né Eu queria usar Um adubo nela Só pra Ter uma thumb A gente pode Fazer ela aqui Né Aqui Em busca Da thumb Peraí Deixa eu tirar Isso daqui Vai Sai daqui Trai Eu gastei a grana Faz aqui E os números Ali Ficou na frente É triste Faz Aqui Então Depois eu vou dar um jeito Aí Se pá Eu nem bota Com Com a dupla Ativada Bom A gente tá perdendo Vou fazer aqui A menta Negocê aqui em cima Pego o adubo Usa aqui A gente vai perder Né Tá bom Acho que a gente fez até mais ponto Do que eu achei que faria Sem zoeira Eu tinha que fazer ela na frente Esse negócio aqui Tá ligado Eu acho que vai ser uma melhor estratégia Com certeza Vamos lá Fazer ela mais ofensiva E ela causa muito dano Ela deu uma bafuradinha No No Zumbinho lá Esqueci o nome No robô lá E ele morreu Uma 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 delas só fez E ele morreu Tá ó Vou fazer o seguinte Colocar ela mais ofensiva Eu tinha que ter Uma Enfinós Tinha que ter uma Enfinós É Com certeza Tinha que ter uma Enfinós Tinha que colocar Deixa eu recarregar E tirar isso daqui É Pode ter colocado Uma Enfinós Aqui galera Vamos tentar Sem a Enfinós Primeiro Mas eu acho Que vai dar ruim Tipo Essas batatas Minas aqui atrás Não faz sentido Minha ideia É não matar Aquelas ali Vou encher De vinha Então Enche de vinha Coloca Isso aqui também Colocar aqui atrás Pra proteger Boa ideia Porque aí Protege as três Ali Né Aí eu posso Até fazer Mais duas Talvez Ó Interessante Tá ficando bonito Só que eu tô Sem grana Pra fazer O quadranabo Aqui Então vai ser Não Vai ser assim mesmo Deixa assim Vamos nessa Eu vou até Acelerar o tempo Porque eu acho Que eles não vão Nem chegar Perto dela Aqui Tomara Que não Faz aqui Eu já vou usar Menta Eu não acho Que eu vou fazer Muito ponto Vocês sabem Que Deck de Gelo Na arena Geralmente Não funciona Vamos ver Né É Mas não vai Aguentar Nem esses Esses Corredores Vou destruir Aqueles Adubos Lá Oxe Não destruiu Causou pouco Dano Pô Já destruí A minha Do meio Ali Vai Vai Menta Fases É Plantas De gelo Não são Feitas Para a arena Como eu já Disse No vídeo Onde eu Comprei A gelervilha Planta de gelo Não é para a arena Não A gente está testando Aqui porque a arena É de gelo Mas enfim Pô Sério que a cova Tancou Carrega Carrega Essa menta Aqui vai E você aqui Você aqui em cima Ó A gente está bem equilibrado Ali Carregamento Carregamento De novo Carregamento Mais uma Aqui mesmo Bom Ganhamos 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 O cara fez um deck Meio explosivo Ali um pouco Mas enfim Pensando aqui Estou pensando em fazer um deck De gelo Só Mas eu preciso Nesse deck de gelo De ter alguma coisa Para destruir a cova Vou pegar o come-cova Meu deck principal Continua sendo O explosivo Certo O explosivo Para mim é o melhor Mas vamos Tentar o seguinte Vem você Eu preciso Do come-cova A maneira Para ele estar aqui em cima Está aqui Já tenho a menta Posso usar Essa daqui Ao invés de usar A gelo-ervilha Eu acho Essa aqui Melhor Por causa Do dano Splash E tudo mais Vamos tentar Desse jeito Vamos lá Eu tenho que aproveitar O adubo Então vou fazer Uma fileira Dessa Vou fazer Três Dessa Aqui na frente Assim que começar Eu vou usar Enfim nós Aqui E eu fazer Duas Dessa aqui Ou três Acho que posso Fazer mais Aqui Acho que Assim pode Ficar Vamos nessa Eu espero Enfim nós Carregar Eu acho Que não vai Dar certo O deck De gelo Na arena Geralmente Não funciona Mas Já uso Essa aqui E já Começo A usar Essa também Tem que pôr O quanto antes No campo Já pego Aqui Usar um adubo Geralmente Esse adubo Eu vou usar Para acelerar A menta Eu vou usar A menta Inclusive E já vou Acelerar A menta Espera ela Acabar Uso De novo Estou Com um pouco De grana Eu vou Esperar Para eu Fazer Mais uma Gelancia Não é o nome Faz aqui Pega o adubo O adubo é o mais Importante Ah mano Tá de brincadeira Que esse cara Vou lá pra frente Mas já morreu Olha A pontuação Tá interessante Interessante Faz aqui No meio É interessante A pontuação Que o deck Tá bem Violento Tá bem Violento Poderia Até fazer Aqui Né Acho que É bom Até usar Isso Na próxima Fazer mais Um aqui Mais um Adubo Preciso Desse adubo Os zumbis Não tão tendo Praticamente Não tão tendo Como se movimentar Né Muito gelo Pô O cara passou É brincadeira Né Olha isso Mata esse robôzão Aí que ele é problema Aqui Pô Ele comeu Uma gelancia É brincadeira Né Olha A pontuação Interessante Aqui O deck É lento De gelo Não tem Muito o que fazer Pega Isso aqui O cara Vai chegar perto Esse deck É lento Esse é o problema Então você vai ficar Um tempo Sem fazer ponto Aí Sem fazer Muito ponto Que eu digo Vou fazer ela Aqui na frente Só pra ela causar O dano Ali Nossa Causou o dano Levou todo mundo Olha Me surpreendeu Me surpreendeu Porque Deck de gelo Como eu disse Pra vocês O meu deck Original Que é de explosão Faz esse ponto De média Aí Às vezes nem chega Nisso aí Então Interessante O cara Foi bem Também Vamos tentar Mais uma Com o mesmo Deck É lento Meio lento Meio cabisbaixo Mas vamos lá Estamos ali 105 No total Estou com 579 Vamos lá Vamos ver Gostei Gostei do deck Ali Interessante Vou manter a formação Só que eu vou tentar Pôr mais dois Boca de dragão gelado Lá na frente No caso Fazendo isso Aqui No caso Vai demorar Um pouco mais Pra eu colocar A gelancia Mas eu acho Que não vai ter Muito problema Eu vou acelerar O tempo Pra carregar Enfinose Ali Aí eu venho Já com Enfinose Já com Essa aqui Também Já uso A menta Já uso Outra Gelancia Você Vem aqui Em cima E agora É Adubo Na Menta Adubo Na menta O cara Disparou O que ele Tá fazendo Pronto Mais uma Gelancia Minha Minha Enfinose Já tá Triste Eu vou Fazer o Seguinte Eu vou Tirar Essa Enfinose Colocar Uma Outra Pra ter Um Novo Escudo Bom Carregamento E vai De novo Você Vem Aqui É Brincadeira Esse robô É complicado Nossa Olha isso Com a menta Junto Fica Muito Gelo Abaixa Muito Gelo Cova De Adubo Tá Lá Em cima Pontuação Vai Subindo Usando A menta E vai Minha Enfinose Não vai Aguentar Já tá Pedindo Socorro Olha Isso Esses robôs Eu tinha que ter destruído ele O erro foi meu Eu tinha que ter Usado o carrinho Na fila dele Agora ele vai morrer Deve estar quase morto Sei lá Tomara né Eu acho que não Ele tá vivo ainda Faz isso aqui vai Olha a pontuação Olha a pontuação Oco Quem disse que tech de gelo Não é bom na arena Você tem que ter duas plantas Compradas? Tem que ter Enfim Pô Ele tá matando As melhor plantas É brincadeira Esses robôs Eu vou matar O do meio Aqui Ele congelou Ficou paradão Sério? É sério Meu amigo Mas olha a pontuação Que interessante Rapaz Essa formação Que funcionou melhor Do que a outra Essa aqui De que eu coloquei Dois Mais boca de dragão Ali na frente Esse aqui Tá lá em cima Fica aqui embaixo Pocionei ele errado Usa esse aqui Que não tem muito O que fazer também Eu posso usar Uma outra Enfinosa Ali na frente Também Eu não usei Enfinosa Aqui Que ajuda Um pouquinho Usa Ganhenta Ganhamos Ganhamos E fizemos Acho que mais Ponta do que na outra Chegamos 800 800 Bem interessante Muito bom hein galera Vamos tentar Essas 3 mil moedas Tentar só mais uma Aqui de boa E dá pra melhorar Essa boca de dragão Gelado mais Só que eu tô Sem moedas Tô com 260 É triste Falta de moeda É triste Vamos lá Falta aqui pra mim Esse evento acabou Como eu disse Torneio Devo ganhar pouquíssima coisa Infelizmente Tomara que eu vença essa Pra eu garantir As 3 mil moedas Existe a maldição Das 3 mil moedas Vocês sabem disso Quando você chega ali Você perde É sempre assim Vou manter Essa formação Que eu gostei Fiz 800 mil pontos Vamos ver se eu faço Mais agora Que eu posso fazer Duas infinosas Ali que eu não fiz Primeiro eu vou fazer A menta Pra depois A gelervilha Que a gelervilha Já vem com a menta Já vem bruta Subiu o bagulho Desce aí Tem cova Tem cova ali embaixo Mas já vai quebrar Ou não Vou usar o come cova Porque né Obrigado Aí eu pego aqui E vai Já vou usar você aqui Me dá só mais uma graninha E joguinho Coisa pouca Valeu Olha lá em cima Tem cova Vamos comer cova Boa garoto E robôs Tá Eu vou destruir Esse aqui Vou destruir Esse robô Porque ele é Resistente Ele é difícil de matar E E ele Destrói minhas plantas Caras Porque é um É um danado Eu não acho Que essa Enfim Não vai durar Muito não Mas vai lá Ó 200 mil Pega aqui De novo Tem você aqui Boa Mais alguma cova Ainda não Olha Eu não tô fazendo muito ponto Até porque o jogo Também não tá me mandando Muita coisa Cadê o zumbis Pra eu matar Cadê Manda um monte Bote aí Ajuda nós Opa Aí sim Vai lá Fio Boa Eu não sei se vai dar Que triste Olha a menta Eu vou fazer menos ponto Do que o normal Pelo jeito Geralmente eu fiz uns 700 mil Vou fazer isso aqui E o robô vai matar Alguma coisa ali Eu já tô vendo Ó Viramos o jogo Faz ela aqui Na frente também Boa Nossa Ela fez muito ponto Junto com a menta Fiz um combo ali E ela fez muito ponto Vencemos Será a vitória Mantive a média de pontos Fiz até mais Vitória 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 o louco Deck de gelo É que ele é meio lento Ele congela tudo E o PC Meio trava Com certeza No meu celular Com certeza No meu celular Vai dar ruim Então acho que no meu celular Vou continuar usando a técnica De explosão Que não Que não estava no meu celular Mas funcionou Funcionou e foi bruto Bom Então é isso galera Compramos a Boca de dragão gelado Compramos ela Deixa eu ver se eu tenho anúncio pra ver De manopla Acho que eu tenho Não tem não Beleza Bom então é isso Amanhã a gente volta Não sei o que vai ter amanhã Se tiver missão É o que a gente faz Ah é Tem um torneio novo aqui Torneio novo Amanhã a gente vai fazer vídeo Do novo torneio Da arena Bolando um deck Do novo torneio O novo torneio Que vai ser dessa planta Aqui É o bruto gelado Essa planta O novo torneio Dela Três minutos E aqui o reforçado Que é o bruto gelado Com o adubo Certo E todas as outras plantas Então eu espero que vocês tenham gostado Se puder deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo